A diversão e mobilidade que você precisa. O Overboard de 10 polegadas é um veículo elétrico inovador que oferece diversão e mobilidade. Este equipamento permite que você se mova com facilidade e segurança para o trabalho, escola ou apenas para dar um passeio. Com duas rodas de 10 polegadas, o Overboard oferece estabilidade e conforto, além de um sistema de controle de rotação por inclinação que permite que você se mova para frente, para trás, para os lados e até faça manobras. Ele também vem equipado com um sistema de iluminação LED, para que você possa usá-lo com segurança durante a noite. É uma ótima escolha para quem busca um veículo elétrico divertido e prático, independentemente da idade ou habilidade. Lembre-se de utilizar proteção ao andar, como joelheiras e cotoveleiras, assim como faria ao andar de bicicleta ou patins. Com um pouco de prática, você estará pronto para se divertir com o seu Overboard. Clique! 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 Clique!